Bem, como eu já disse, nós estamos aqui para fazer a cerimônia de casamento da minha filha. Olha pai, mas eu... Cada boca, presta atenção no seu pai. Se eu fosse seu pai, eu ia te dar uma broca que você nunca esquecesse, sabe? Eu ia te dar umas bicadas que... Mas bem, vamos lá para os pretendentes. O primeiro, da tribo dos caiapós. O índio, rio molhado. Ah, bom dia, eu vou me casar com você. Isso aí até que dá uma... Se ele conseguir ver o próprio próximo pretendente. Da tribo dos botocudos. Conhecido por todos como pé de macaxeira. Oi, bom dia. Ô senhor. E bem, o próximo da tribo Tupiniquim. O famoso matador de onça. Bom dia, chefe Raoni. Olha só. Esse aqui é o meu filho, matador de onça. Bom dia. Eu desisto. Mas bem, agora está na hora. Se apresentem. Bom dia, princesa Jaci. Eu cheguei primeiro. E aí, como vai? Olha, seu... Ah, não. Eu estou aqui há muito mais tempo. Olha, olha aqui, seu... Olha, vem aqui, ó. Vai, vai, vai. Olha aqui. Olha que eu vou aqui, ó. Que autorização é essa que você tem? Oxi. Mas como é que... Onde é que está minha filha? Fugimos dessa por pouco, hein? Olha aqui. Por que recusou todos os pretendentes? É, porque eu estava ali, né? Escute, minha filha. Você tem que fazer o que a monarquia manda. Está me ouvindo? É, sim. One nook to pick a week. Tem que respeitar essa ordem. É, sim. Mas, olha, pai. É... Eu posso sair lá para caçar mandioca? Mandioca não, maracujá? Sim, pode. É... Tudo bem. Mas bem. Não vá. Além disso. Ora, pai. Até parece que você não confia em mim. Eu confio muito em você. Pode ir na sombra. Tessa, acompanha ela. Mas você não disse que... Faça logo que eu mando. Nossa, tudo bem. Uhul. É... Tchau... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.